Chamo a atenção do mundo com sua população Que não viajem de carro, navio nem avião Beijos e abraços são tiros Porque o coronavírus é uma devastação Não pegue de mão em mão Que a medicina condena Estão sofrendo as classes Grande, média e pequena Cercadas no mesmo arco Remando no mesmo barco Cumprindo a quarentena É triste assistir a cena Feito um filme de terror Falando em coronavírus Um vírus devastador A ciência não remove O covid-19 É bastante matador Um vírus assustador Pra nossa humanidade Invadir os continentes Com a maior crueldade Até no Oriente Médio Não se encontra remédio Pra combater de verdade A maior mortalidade O sofrimento é demais Netos perdendo os avós Os filhos perdendo os pais Entre lamentos e dores Entre lamentos e dores Faltando respiradores Em diversos hospitais Não há quem conte mais Os corpos dos falecidos Médicos e enfermeiros Médicos e enfermeiros Cuidando dos desvalidos O sofrimento é profundo Em país de primeiro mundo Como os Estados Unidos Vamos ficar protegidos Vamos ficar protegidos Pra ajudar a combater Se sair, saia de máscara Que é pra nos proteger A dor queima que sobra Aza É melhor ficar em casa Do que sair pra morrer Esta difícil de viver É a maior carestia Os países mundiais Gastam sua economia Não se compra nem se vende Só Deus é quem nos defende Dessa triste pandemia Os artistas hoje em dia Sem ter show pra apresentar Só se apresentam nas lives Pra o povo em casa ficar Proteja os seus e meus Tenham muita fé em Deus Pra tudo isso passar Vamos ter fé e orar Para que Deus nos ajude Que a nossa medicina Pesquise bem e estude Com bastante teoria Em combate à pandemia Pra o bem da nossa saúde Precisamos de atitude Vamos lhe dizer porquê Fica em isolamento Que a medicina prevê O melhor virá após Fique em casa por nós Que ficamos por você O melhor virá após Fique em casa por nós Que ficamos por você E essa toada Buideraldo oferece A todos os profissionais Da medicina Um abraço da dupla Buideraldo Cuidando bem do nosso povo Obrigado